Cristiano Neves, Brasil! Cristiano Neves, sucesso! Vem aqui, vamos conversar Você tem que me dizer o que está acontecendo Fala a verdade Se existe outro alguém na sua vida Que te faz ficar assim Completamente distante de mim Não, não vou pedir Pra você não ir embora Não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Mas também não vou chorar Sei que vou sofrer Mas como o tempo não vai passar Sucesso Cristiano Neves Vem aqui, vamos conversar Você pode até dizer que entre nós está tudo muito bem Mas não é verdade Pode ver no teu olhar que estou ausente Do seu pensamento Não, não vou pedir Pra você não ir embora Não, não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Não, não vou sorrir Sei que vou sofrer Mas como o tempo tudo vai passar Com o tempo tudo vai passar Mas como o tempo tudo vai passar Vem aqui Opa! Opa!